Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre algo muito importante para a sua fluência e aprendizado no seu inglês. Se interessou, então fica comigo até o final desse vídeo. Opa, eu sou o Tarsio Santos e esse é o canal Inglês na Sua Casa. Eu vou começar falando que se você é daquele tipo de aluno que faz algum curso de inglês, frequenta esse curso apenas uma ou duas vezes por semana, e não faz muito além disso, esse vídeo com certeza é para você. Então fica aí comigo que a gente vai ter uma conversa de teacher para aluno. Mas eu já adianto, só fica aqui comigo se você realmente quer parar com as velhas desculpas e transformar aí a sua jornada com o inglês agora mesmo. Agora vamos direto ao ponto. Apenas frequentar a sua escola, ter contato com o inglês duas horas na semana, não vai te tornar fluente tão cedo. Eu sinto te desapontar, mas se você não fizer muito mais além do que apenas ir lá essas horas, você vai tornar esse processo cada vez mais longo. Perceba que eu não quero dizer que não vale a pena você ir na escola, frequentar um curso, ter um professor particular. Muito pelo contrário, é muito bom você ter uma metodologia para seguir, um guia, um professor, um coach para te orientar. Mas você precisa entender que aprender inglês é um estudo diário. Isso mesmo, diário. Isso significa que você precisa separar em um determinado tempo por dia para você fazer esse estudo ou praticar inglês. Não precisa ser horas de estudo. Se você tem um dia muito ocupado, se você é uma pessoa muito ocupada, você pode começar com cinco minutos, em uma semana, na semana seguinte você passa para dez minutos, depois para quinze minutos e assim gradativamente. Agora, se você não tiver dez minutos por dia para praticar ou para estudar o inglês, você deve fazer outra pergunta, né? Você deve se fazer outra pergunta. Você deve se perguntar, será que o inglês é prioridade para mim? Se realmente for prioridade para você, você vai achar um tempo para estudar ou praticar inglês. Assim como você arrumou ou arruma tempo para passar quatro horas numa sala de aula na faculdade, assim como você arruma tempo para passar duas horas por semana aí no futebol com os amigos. Ou seja, se você arruma tempo para essas coisas ou arrumou tempo para essas coisas, por que você não consegue arrumar para estudar inglês? Simples. Talvez o inglês não seja prioridade para você nesse momento. Porque se for prioridade, eu tenho certeza que você vai arrumar um tempo para estudar, para praticar aí dentro do seu dia a dia. Você pode acordar um pouco mais cedo, uns 15 minutos, 30 minutos mais cedo. Você pode pegar uns minutinhos aí do seu almoço, por exemplo, para praticar, para estudar, para revisar o inglês. Você pode aproveitar o teu tempo morto, como no trânsito, aquele tempo perdido no trânsito, né? No deslocamento até o trabalho, até a faculdade. Você pode aproveitar um momento, por exemplo, quando está lavando a louça, ou então quando está na esteira, na academia, enfim. Dá uma olhada aí no teu tempo morto, que você consegue maximizar, fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo e tenta encaixar o inglês aí nesse tempo. Como eu falei antes, o inglês precisa ser uma prática diária. Você precisa ir lá, aprender, ver, rever, usar, colocar em prática, rever novamente, ok? Porque se você simplesmente for lá, aquelas duas horas na semana, aprender o inglês, e depois não colocar em prática, não revisar, não estudar, não vai adiantar nada. E você vai esquecer o que você aprendeu muito facilmente. Entenda que aprender inglês, você quer dedicação e força de vontade. Não basta apenas que o professor queira que você aprenda, você também tem que querer. O professor, ele está ali como um guia para te passar, para te orientar, para te dizer o que você tem que fazer durante aquela semana ou fora da sala de aula. Agora, ele não pode estar lá para estudar, para fazer as atividades por você. Isso é o que você tem que fazer, ok? Então, você tem que se conscientizar de que você é responsável pelo seu aprendizado. E para que isso aconteça de uma forma natural e que seja diário, outro ponto que eu quero que você se conscientize é que você precisa fazer uma imersão no idioma. E quando eu digo que você deve fazer uma imersão no idioma, é você se cercar o máximo possível, olhar o seu meio ambiente, o meio onde você vive, e se cercar o máximo possível com o inglês, ok? E você pode fazer isso no Brasil. Você não precisa viajar para o exterior para fazer isso. Viajar é bom, ajuda, é claro que ajuda. Nós sabemos muito bem disso. Só que, de outra forma, a gente conhece professores, nossos colegas, nossos amigos, professores de inglês, excelentes professores que falam inglês fluentemente e que nunca sequer viajaram para fora do Brasil. Então, é possível sim fazer essa imersão aqui no Brasil. Fazer uma imersão é ler, escrever, ouvir, ver, fazer todos os processos do seu dia a dia em inglês. Se você não sabe muito bem por onde começar ou como você pode organizar aí o seu meio para ser imerso no inglês, eu te aconselho a baixar o nosso ebook gratuito Como Colocar o Inglês em Prático no seu dia a dia. O link para download está aqui na descrição desse vídeo, ok? Baixando esse ebook já vai ser um bom começo para você ter consciência de como você pode fazer para transformar o meio onde você vive e ser imerso no inglês. O inglês requer estudo diário e principalmente prática diária. Assim como qualquer outra atividade que você precisou praticar principalmente todos os dias para ficar bom, o inglês é a mesma coisa. Eu espero que você encare esse vídeo aqui como uma conversa de professor para aluno. Isso tudo que eu te falei aqui é o que eu falo para os meus alunos presenciais, é o que eu falava para os meus alunos quando eu trabalhava em escola, ok? Então eu sinto também a responsabilidade de passar isso para você porque eu te considero como um aluno. Se você está vindo aqui no nosso canal procurar aprendizado, procurar conhecimento, você é um aluno nosso. Por isso eu também me sinto na obrigação de não só fazer vídeos com dicas e de como estudar, o que significa as coisas em inglês, mas também esse tipo de vídeo com um pouco de puxão de orelha. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a se conscientizar de que o estudo de inglês precisa ser diário. Mesmo que seja apenas alguns minutos, mas ele precisa ser diário. Então, peace, take it easy e bora colocar o inglês em prática no seu dia a dia.